No vídeo de hoje, vamos fazer outra arte, um enfeite de parede, feito com essa massa incrível que ensinamos o passo a passo aí no canal. Essa massa que é muito fácil para você fazer, vem aprender o passo a passo e fazer muita arte, muitas ideias para você aí no canal, para você ganhar aquela grana extra. Então curte aí, inscreva-se em nosso canal, um grande abraço a todos vocês, gratidão é um ajudando o outro, estamos juntos, venha curtir essa ideia dessa massa que é incrível. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL